Música Topou o pinote, gol preto, ele tava pela área do Brassero Pota, aqui na via de pilota Vai tomar tiro, filho da p*** Desliga essa p*** Márcio, desliga essa p*** Ele não vai fazer isso Vai informando, vai informando pro Copom Ô Copom, o indivíduo segue aqui pela área do posto do China que é sério Segue sentido museu aí Ô seu a**, eu vou te dar 3 segundos pra você desligar essa m*** antes de eu te fuzilar Mano, eu vou colocar esse filho da p*** se eu encher essa m*** Ô cidadão, desliga essa p*** Ô comando, tem missão pra dar um tiro de aviso pra esse m*** de desligar essa p*** Ah, parece que o retardado tomou consciência da m*** que tá fazendo Otário do c*** Para essa p*** Bora do c***, fica essa p*** Eu adio ele, bro, eu acho Bora filho, parou, vai Vai tomar tiro, Joe Consegue pelos bercos da Ammonation aí, saindo pela principal da praça aí Mandou normalmente o pé, é sério isso? Esse filho da p*** tem que matar sozinho Bom, vai sair em frente ao DP aí Vai me falando, eu vou aí uma deles Estacionamento vermelho em direção Waze & O News aí Pelo Washington, o Luiz aí, segue sentido da praia Nossa, rodou a arma, vai Vou encher esse filho da p*** de tiro Calma, rapaziada, é vocês que falam pra ter calma Eita Nossa, é hoje que eu vou dar uma deslota de elastover Ele vai pro mar, ele vai pro mar Tem um pelicano aqui Mano, tem um helicóptero aqui Ah, o pelicano Já sabe né, Costa É Se os caras tentar Naquele pique É vaporante, se for pago É, bala de doze Não, não, eu tô de falta É vapor Colmei, bloquei aqui Quebrou, 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 quebrou É, bala de doze Levar ele pra cela Levar ele pra cela, ó Desalgema ele aí, bora levar ele pra cela Dá uma água pra ele lá na cela Revista ele antes daí Já era Ah, meu deus, só falta tempo errado Eu desliguei a viatura por causa do barulho Aí, sai Bora É o que? Fala de novo aí Fala merda pra caramba você, ó Fica quieto no meio de passarinho Tá preso Fica quieto você, louco Tá preso aí Fala merda pra par Nem no banheiro sozinho Louco Louco Eu sou biruta mesmo Você é louco mesmo Você Tá chapando Sabe nem o que tá falando Bilão de rota Zalgema aí Boa Vou sair Vou sair pela porta da frente ali Aham Tenta a sorte Tente cê tomar uma Tente cê tomar uma É isso Fechou Bichão É, sou mesmo Obrigado Pelo menos você reconhece É, o bichão Feio pra O cara fica admirando Nossa beleza, cara O cara tá me admirando Que postura é essa, cara Vai logo aí Vai logo aí Vai tomando Vai logo aí, truta Na moral Não é, não é O poró tá vindo firme Foda pra ser aqui não, filho Vai fazer bagulho feão Não vai fazer também, truta Cara, na moral O cabelo é de passarinho Ah, o vida louca Vai É, olha Tem um bentivim Um pica-pau ali Que mais? Caralho, o pica-pau foi extinto Dentro da cabeça dele Então, pô Ararinha azul tem ali Vamos ver se o Thiago Consegue ver mais algum Ô Thiago Opa, Thiago Você consegue ver mais um passarinho Na cabeça desse doido Aí, ó A gente já viu um ararinha azul Um pica-pau Sininho de mosquito aí Tá assim? Tá assim, pô Tá mandando a gente tomar no cu Aí Ah, não é essa não Tá mandando uns papos De esquizofrenia Tá falando de um Ele tá meio esquizofrenico Tá falando de um negócio Ah, não Não sei que é isso, não Eu também não Não, esse aí é o usuário É, mas fala Fala os ratões que você tava dando lá Vai lá, fala lá O que que é ratão? Ah, pelo meu de Deus Não vou ficar quieto aqui É isso É, fica quieto É craquenta Não, e sabe o que que é mais feio? É A gente tá aí de GoPro E o bonitão colocando música É assim mesmo Não tem respeito nenhum Agora virei vidente Pra saber que você está com essa caminhada Mas avisou, irmão Não, avisou depois Avisou depois É esquizofrenico Os senhores podem me acompanhar aqui, pra gente ler? Ô, vamo aí Tranquilo Eu nunca lembro Vem cá, é aqui Maravilha Não é aqui não É aí mesmo Ô, meu Deus Tá difícil, doutor É aqui, é só pra É aqui, só pra Ué, é aqui Só pra depoimento, só Sobre o ocorrido É pro senhor que deu o passo Nas evidências? Isso, isso Vou passar aqui agora, então, já Só fala devagar Fala, mano Eu tenho que lutar tudo Eu não vou conseguir gravar jeito nenhum Ah, o comando aí fala bem de boa A gente foi lá, né No pinote E o cara começou a tocar a música A gente prendeu, rendeu ele Bateu, capotou A gente altidou Se puder falar mais já Ah, não sei Me confundiram com o bandido Aí, tá ligado Aí, que esquizou Ué, não tô conseguindo Enfiar pro senhor, não Às vezes ele tá cheio Ô, Charlo O carro desse pau na lomba Tá lá no porto Se você quiser ir lá buscar Porto ou no pio? Que a gente não conseguiu pegar Ah, foi esse cara aí Que teve o... É, esse pau não foi mesmo Na verdade foi o amigo dele Ah, enchemos o zoião dele de tiro Eu vi lá Mas o satanás parece que ajuda Essas porra Vai falar mais ou menos Como é que foi esse início aí O que foi então, Charlo A situação foi a seguinte Chegamos 16, 24, 20 anos Menino muito atendente Não possui CNH Você tava pilotando qual veículo? Oi? Qual veículo? Um golzinho quadrado Positivo Já vai entrar uma bronca aí Pra vocês Sem CNH, tá? Beleza Tem 1.600 na carteira Positivo 16, 84 Já puxou alguma cana, TV? Nunca Sou da igreja Positivo Não puxou nenhuma cana Então quer dizer que você tava no seu carro Os policiais chegaram Te meteram medo Porque você foi confundido Você deu fuga Eles atiraram em você e tal Para a verdade Dei fuga Eu saí andando Parei lá na praia Lá Desci do veículo Tago meu som alto Entendeu? Aí fui até a praia Chega Desci do veículo E já me deram tiro Já De borracha Certo Mas você sabia que tinha uma viatura policial A costela aqui Toda marcada Levantar a camiseta Pra você ver Aqui Tá vendo? Tô vendo Toda marcada Mas você sabia que tinha uma viatura policial Atrás de você O vidro Tá com o seu filme Entendeu? Não deu pra enxergar direito Era de noite Tudo escuro É G5 O vidro É, era isso Mais uma bronca Porque você não tem permissão Pra fazer um G5 Tá bom? Não tenho? Como assim não tenho? Você não tem nem sem me agar Ué, mas o carro é meu Eu não posso colocar o que eu quero? Pode Com certeza Se tiver a liberação da justiça Sim Se não, não Da justiça? Não Oxe, a justiça vai pagar o Como que Certo Não, você pode A justiça tá pagando minhas contas? Não Você pode agar Com certeza Certo? Toda vez que você for Essas caminhadas aí Entendeu? Se eles for pagar Eu aceito Não, ninguém vai pagar nada pra você Mas toda vez que você for parado Você vai pagar uma multa Ô, delegado Tudo certo aqui, senhor? É lei, filho É, mas Isso Mas eu não Só dá tchau aqui, viu? Tchau eu, João de barro Olha lá Olha lá Tá vendo? Não pode nem conversar Ah, tio Só ressaltar ali Opa O dinheiro não é meu não Vai ver que um pagabundo colocou lá Ô, delegado Qual vagabundo colocou lá? Ah, não sei é Ô, Rotaliano Por favor Eu tô aqui pra gente ver Vou te falar o seguinte Qual vagabundo que botou no seu carro? Ó, deixa eu explicar aqui Ó, eu sei Não sei que vagabundo colocou não Quando eu saí do meu carro lá Não tinha nada não Tudo limpo Ah, interessante, né? É Falso testemunho Mais uma bronca Pô, doutor Se você quiser botar aí Que ele tá acusando Três oficiais de rota aí Que pode ser acumulativo Fica com a pessoa A seu critério, viu? Positivo E o amigo dele Se eu não me engano Ele tava com a faca Eu acho que é Qual a ser que acha? Vê o amigo dele tá onde? O amigo dele pulou no mar E saiu vazado aí Tava procurado a Dória aí Eu tava com o quê? Eu falei que você tava com alguma coisa? Não, eu tô perguntando Fiz uma pergunta Eu vou perguntar de novo Rotariano, no carro tinha quanto? Acho que tinha, se eu não me engano Vinte De vinte e dois mil aí Vinte, pô daí De nota de mercado? Foi meu positivo Foi meu parceiro que aprendeu aí Positivo Tanto correu Só porque você viu viatura E ficou com medo Positivo Isso daí mesmo E esse dinheiro é de quem? Eu não sei, ué O carro é de quem? O carro é meu Então o dinheiro também é seu Não, o dinheiro não é meu, não Minha bronca é sua Tá, tá bom Ô doutor Se você quiser anotar aí também Foi pego aí Infrairante, viu? Foi infrairante? Pegamos ele lá no ato Ah É Tava roubando A história que você me contou Então, ué Oxi, eu tô falando Que coisa feia Além de bandido É mentiroso Birubiru Pô, vocês conhecem ele como Birubiru? Eu conheço como João de Barra Eu conheço como Birubiru Ô, ô, seu Teleis Por favor Vamos lá Mas maravilha, viu, delegado Tenho um bom dia aí Como que foi a sua prisão, filho? Você tá... Caralho João de Barra tem outro pedido O que eu expliquei? Eles pegaram algum... Um... Dinheiro Por mim, não Você viu ali, Costa? É, o João de Barra tá acusando a gente Acusando do quê? É, da gente ter plantado de janelo O cara é engraçado Barca, cisa, descendo a favela Derotão de rota entre becos e vielas Derotão de rota entre becos e vielas De boina preta, bota e braçal De boina preta, bota e braçal Esse é o soldado de missão real Esse é o soldado de missão real